Estúdio A você que acompanha Estúdio falamos diretamente da Prefeitura de Veranópolis para conversarmos com a Camila Marim, Fiscal de Meio Ambiente e Edna Bruscato, Engenheira Química sobre os malefícios da queima de lixo doméstico caso muito recorrente no município Camila, primeiramente, o que é, basicamente, a queima de lixo doméstico e o próprio lixo doméstico? Boa tarde Boa tarde Então, de maneira geral, os resíduos podem ser categorizados em duas grandes classificações os resíduos domésticos e os resíduos industriais O resíduo doméstico é esse produzido no nosso domicílio como cascas de frutas e embalagens de produtos Eles são, de maneira geral, categorizados entre resíduos orgânicos e recicláveis Infelizmente, algumas pessoas acabam realizando a queima, geralmente, dos resíduos recicláveis Ato que não tem justificativa, já que existe no município a coleta desses resíduos Em dias específicos, conforme o cronograma, tanto dos orgânicos quanto dos recicláveis Sendo que os recicláveis são recolhidos também no interior do município Os resíduos industriais são aqueles produzidos por empresas no seu processo de produção E a gestão deles vai ser dada conforme o licenciamento ambiental de cada empresa Edna, agora então que sabemos melhor do que se trata esse lixo doméstico Por que ele é algo ruim e que não deve ser feito? Boa tarde Então, a queima desses resíduos gera uma fumaça que é altamente poluente Ela é composta por diversos gases E que todos eles são prejudiciais, tanto à saúde também quanto ao meio ambiente Vamos falar primeiramente das pessoas que possuem problemas respiratórios Essa fumaça contém dióxido de carbono, enfim, outros gases Até elas constituem furanos, dioxinas, enfim E que acabam sendo prejudiciais para a saúde humana Quem tem problemas respiratórios sabe, né? Que é bem complicado, sofre bastante E essa questão dessa fumaça, ela traz uma irritação ainda maior Então, é algo bem chatinho para quem só passa por isso E também nós temos a questão que a queima, principalmente de plásticos A maioria dos plásticos, eles possuem o PVC, por exemplo Quando eles são queimados, eles liberam dioxinas e furanos Esses gases ali, eles são altamente poluentes porque eles são cancerígenos Então, daqui a pouquinho a pessoa acha que está se livrando dos resíduos, né? De forma prática, quando na verdade ela só está fazendo mal a ela mesmo E também o pessoal ali da redondeza Para a parte ambiental, a gente tem a questão do efeito estufa Que gera o aquecimento global Que é algo assim bem polêmico nos dias de hoje Camila, então, também por conta dessa gravidade Dessas práticas e os males que eles causam Existem leis que proíbem essa prática? Sim, existem Antes de tudo, a gente precisa citar a Política Nacional de Resíduos Sólidos Que diz como cada resíduo deve ser gerido Ali já está bastante explícito que a queima não é um método indicado Devido à poluição que causa Inclusive pelo fato de existirem diversas outras maneiras De destinar esses resíduos Lembrando que por conta dessas proibições A queima pode ser sancionada com multa No município, nós utilizamos, nós adotamos através da lei municipal O Decreto Federal 6.514 de 2008 Que prevê sanção de multa para queima de resíduos sólidos Ao céu aberto ou em recipientes sem autorização para tanto E o pessoal de casa, quando vê um vizinho Alguém próximo, enfim, da sua residência Efetuando essa prática Não só pode, como deve denunciar, né? Enfim, como isso pode ser feito? De fato, é só encaminhar a denúncia para a Prefeitura de Viranópolis Existem diversos canais Pode ser pelo Fale Cidadão Pode ser através da ouvidoria Ou mesmo por contato telefônico Telefonando na Prefeitura E pedindo para fazer uma denúncia de queima de resíduos sólidos A pessoa vai ser atendida A denúncia vai ser averiguada E as providências serão tomadas Obrigada pela participação Então, e por fim, vou pedir que a Edna deixe um apelo Um lembrete sobre como essa prática deve ser repudiada E não efetuada por parte da população Então, a gente sabe que isso muitas vezes é um ato cultural, né? Que em tempos atrás não tinha coleta seletiva Nada de coleta, né? E o pessoal acabava, sim, queimando esses resíduos Como era uma forma mais prática que tinha, né? Porém, agora, a Prefeitura, ela disponibiliza diariamente, né? Tem a coleta seletiva Nós temos a coleta do lixo orgânico Também a gente conta com a questão das associações de recicladores Que hoje o município tem Então, todo o resíduo também é enviado para essas associações Que fazem, que realizam a triagem, né? Dão o destino adequado para esses resíduos Então, a queima do lixo doméstico não é mais algo a ser realizado, né? Porque nós temos, sim, outros meios Que são os meios corretos de serem feitos Música 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 Música